Gordos da literatura. Onde se escondem? Do que vivem? O que comem? Como se reproduzem? Tudo isso hoje, aqui no Papo G. Sabe, uma das coisas que mais me irrita sobre ser gorda é que a maneira como a gente é representada na mídia, além de ser pouca, também é muito mal feita. E pra vocês entenderem o que eu quero dizer, vamos fazer um pequeno exercício agora. Eu quero que vocês pensem nos últimos cinco personagens gordos que vocês tiveram contato em qualquer mídia. Na literatura, na TV ou no cinema. Agora eu quero que vocês pensem em dois. Somente dois personagens que fossem protagonistas. E desses dois, eu quero que você tente pensar em pelo menos um que não fosse engraçado. Conseguiu? Nem não. É difícil, né? E isso me preocupa porque assim como qualquer caso de representatividade de minoria, a gente acaba sendo categorizado naquele único quadradinho minúsculo, no caso do alívio cômico. E isso acaba colocando em cima de pessoas como eu, aquela necessidade de se provar pro mundo, ou pior, de pertencer àquela única categoria. E sabe? Não é bem assim que a vida funciona. Olha em volta. Olha quanta gente diferente tem por aí. Por que as mídias têm que só se preocupar em retratar um único biotipo? Eu existo. Milhares de pessoas como eu e você existem. E a gente precisa ser retratado nas mídias que a gente consome. E eu não tô falando de ser retratado como o magro que se acha gordo, ou de ser o alívio cômico toda vez. Eu quero ser a gorda médica, eu quero ser a gorda modelo, eu quero ser a gorda protagonista, ou o gordinho que namora a menina no final. Sabe? As pessoas não são perfeitas, então eu não vejo necessidade de a mídia refletir uma perfeição que não existe. Eu quero que gente como a gente se torne parte do padrão, porque nós somos um padrão. E eu tô tão cansada de toda vez que aparece um gordo, a gente ficar esperando pela piada, pelas risadas, pra ele ser o alívio cômico da história. Cansa, sabe? Vira óbvio, vira repetitivo. E eu não sou palhaça da minha própria história, então por que que na mídia eu tenho que ser refletida assim? A gente é tão mais do que isso, e eu só tô esperando o dia em que alguém vai reparar. Porque, sabe? Já tá mais do que na hora de começarem a tratar a gente com o devido respeito. Bom, esse foi o Papo G de hoje, espero que vocês tenham curtido. Deixem seus comentários aí embaixo pra gente continuar com a discussão, e eu vejo vocês na semana que vem. Beijos e até mais!